Olá galera, tudo bem com vocês? Bom galera, a Matrix aqui iniciando mais um vídeo pra vocês galera e desta vez galera estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, aonde que a gente vem filmar aqui galera a viagem saindo daqui do Rio de Janeiro, foi destino a São Paulo, tranquilo? Eu vim resolver algumas coisas aqui no Rio de Janeiro galera e hoje a gente vai estar fazendo uma viagem no horário das 10h40, a gente vai estar saindo daqui a pouquinho então galera eu estou aqui na frente do terminal rodoviário do Novo Rio galera, como vocês podem ver só que a gente vai ter que descer um pouquinho lá pra baixo, lá pra perto do aeroporto se eu não me engano, o aeroporto Santos Dumont, então eu vou estar pegando o VLT eu acho que é a primeira vez que eu trago um conteúdo desse aqui pra vocês aqui pegando o VLT aqui do Rio de Janeiro e como que funciona, beleza? Agora em a pouco galera, eu comprei aqui o cartão então, onde que eu paguei R$7,80 nesse cartão aqui que eu paguei pelo cartão e pela passagem daqui até lá, deu um total de R$7,80, paguei no débito automático então eu espero que vocês curtam mais um vídeozinho maroto aqui no canal curtindo, deixa aquele likezinho, compartilha com seus amigos e tamo junto, vamos embora pra esse vídeo aí eu estou aqui então de frente aqui a rodoviária Novo Rio galera e já está vindo ele ali, o VLT já está vindo galera, vamos partir pra ali, já que nós já comprou o cartão senão nós vamos perder ele, que o horário nosso é 10h40 da manhã agora já vai dar 10h praticamente a gente tem, se eu não me engano, daqui até lá dá em torno de 20 a 30 minutos galera daqui até lá no Santos Dumont e de lá eu tenho 1km pra ir caminhar ainda então a minha intenção mesmo é estar pegando esse VLT aqui e ver como que funciona tranquilo, já está chegando aqui muito bacana viu galera, praticamente ele veio vazio praticamente né olha que legal acho que a gente aperta o botão aqui aperta o botão, ele abre pega o cartão allstate childllenos we are at the middle pi X4S to Rio's Loan Storm o A CIDADE NO BRASIL Deixa eu dar uma olhada aqui galera, a gente então pegou aqui sentido Santos Dumont e vamos descer na estação Antônio Carlos. De Antônio Carlos a gente vai caminhando até lá e dá por volta de 1km mais ou menos. A CIDADE NO BRASIL 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 NÉ? O ônibus não passa disso Que é limitado Mas, cara Olha só Olha a velocidade A porta aberta ainda Olha lá a porta aberta Olha a velocidade Pra vocês verem que eu não tô mentindo, galera É muita velocidade E outra coisa O outro ônibus Tava mais rápido Do que aquele ainda Aquele ainda Passou suave O motorista Com a porta aberta ali Tomando um ar e tal Entendeu? Mas, cara É de impressionar, viu? É de impressionar É porque Vira e mexe aí Acontece esses acidentes também aqui Absurdo É ônibus caindo No cima de ponte Ônibus lotados Vocês viram lá o BRT Que pegou fogo Então tá complicado A situação aqui do Carioca Em compensação Ao transporte público aí É embaçado, cara Dá medo de andar, galera Dá medo de andar Bom, galera Chegamos aqui na parada Então, galera Chegamos aqui No ponto de apoio Aqui da Buse Não tem nenhum ônibus parado aqui, galera E nesse exato momento Olha só quem tá chegando ali O nosso ônibus chegou, rapaziada É o Zelitur Turismo É o carro do prefixo 6060 Tá encostando aqui agora Nesse exato momento Olha só pra você ver Um 6x2 aí, galera Tá chegando agora aí Beleza? É... Agora são 10h40, né? Que é o horário Tá previsto a gente chegar lá Por volta de 6h da tarde Mais ou menos Acho que ele vai entrar aqui pra dentro Que geralmente eles param lá fora, né? Só que esse aqui já tá pra... Tá entrando aqui dentro Beleza? Vai manobrar o bichão aí E é nóis Galera, lembrando que a minha câmera Ela tá descarregando, tá? Então, se caso Eu não conseguir filmar dentro Essas coisas aí Pode ser que eu faça uma... Uma filmagem na parada Caiá aqui Eu carrego a minha câmera Por incrível que pareça Deixei minha câmera 100% Mas quando eu fui olhar Minha câmera praticamente Ela tava zerada, cara Por isso que aí Se caso ficar sem a filmagem pra vocês Aí vocês já sabem Beleza? Ó o nosso ônibus aí O bichão da hora, hein, galera? Vamos ver ele manobrando aqui 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 Vamos lá. 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 É isso aí. Vamos lá. E lá no fundo lá, galera, tem um caminhão que eu tô vendo na cor rosa. Não sei se dá pra vocês verem. Eu já achei que fosse o caminhão da Sheila, né? Sheila Belavê. Já pensou? O caminhão dela tá bem ali, cara. Caminhão rosa aí. Então, eu só tem que ir pra mim, né? Então, eu tomou. Então, eu tô aqui. Então, eu tô aqui, cara. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. Vamos lá. 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 E olha só a acomodação, galera, bem espaçosa. Eu já mostrei pra vocês diversas vezes, mas aqui eu tô mostrando aqui a serviço aí da Zeritur, a serviço da Buser. Beleza, ó. O ônibus aí, ó. É totalmente leito, tá? Tá funcionando de boa. Eu vou lá. Só o piso de baixo, ó. nas televisão, né? do Wi-fi, né? tem uma senha, né? Zeritur, né? o ônibus, né? Então, né? algumas, né? Tem algumas, né? bagunçado, né? E aí, né? aqui, né? E aí, né? o Fernando, né? E o Fernando, né? E aí, sim, brigadão mesmo, cara. Vocês aí, show de bola aí, gostei. A apresentação que vocês fizeram aí no ônibus aí é excepcional, cara. Show de bola. Brigadão mesmo. É isso aí, galera. Os dois motoristas aí. Um tá se despedindo e o outro vai deixar nós lá na Avenida Zucre e Zaidan. Cara, vai aparecer o nome pra vocês aqui, galera, da Avenida, que a Avenida o nome é meio complicadinho o nome, viu? É próximo ali à TV Globo. Mas, pelo visto, é só eu que vou ir pra lá também, né? É isso aí, então, galera. A gente tá saindo aqui agora, galera, do Terminal Rodoval do Tietê. Beleza? Aonde que ele vai até a Parada Chucre e Zaidan. Fica ali próximo da TV Globo. Então, pra vocês aí que for viajar para o Rio de Janeiro, tanto você indo e tanto voltando, você vai ter essa opção, tá, galera? Ou você faz essa parada lá, ou você faz na parada do Shopping Eldorado e depois ele faz essa parada aqui no estacionamento do Tietê. Tranquilo? Então, tem esses dois pontos que você pode estar pegando. Pra não achar assim, pô, acho que mudou de local a busa. Não, não mudou. Ainda continua aqui em São Paulo, ainda no estacionamento. Mas, se caso você tiver que descer outro ponto, que seja mais assim, pro lado do Santo Amaro, ali da Zona Sul e tal, fica mais próximo ainda, pra você que vai pra Congonhas, pra esses destinos aí. Beleza? Então, muita atenção na hora que você for escolher lá, que vai estar esse nome de parada lá. Você clica pra conferir lá. Coloca em detalhes que vai aparecer o nome da avenida, que às vezes pode ficar que seja mais próximo da sua casa ainda, que sai esse ônibus aqui. Então, você dê uma conferida lá. Praticamente todo mundo desceu. Só tá eu aqui embarcado. Então, só eu que vou pra aquela região. Pode ser que tenha alguém que tava dentro do ônibus, que vai pra aquela região e não sabe que o ônibus ainda faz o ponto final naquela região de lá. Beleza?